Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou passando bem rapidamente para trazer para vocês um relatório com 18 páginas sobre o IPO da Caixa Seguridade. Talvez você esteja interessado em participar deste evento e pode ser que não tenha obtido ainda todas as informações. Esse relatório está bem completo e a abordagem dele é de praticamente tudo aquilo que você precisa saber antes de tomar a sua decisão se vale a pena ou não participar deste IPO. E já vou adiantando que no relatório tem recomendação também. Então para você receber esse relatório é super simples, o link vai estar na descrição do vídeo, você vai acessar, vai preencher ali os seus dados e vai receber direto lá no seu e-mail sem ter custo nenhum por isso. E algumas pessoas falam às vezes que não recebem aí os seus relatórios. Então é sempre bom também olhar na caixa de spam ou até mesmo na lixeira eletrônica. Pode ser que o seu e-mail encaminhe o relatório para um desses dois locais. Então confere lá porque normalmente o relatório vai chegar aí no seu e-mail para você poder estudar sobre esse assunto. Uma outra coisa que eu queria falar também é que chegou hoje os nossos mascotes aqui, o touro, o touro é esse e o urso que eu estava esperando. E eu vi que alguns amigos perguntaram, Adriano, onde que você comprou? Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da loja que eu comprei. É uma loja confiável, quem estava atrasando aí a entrega foi os Correios. Eu não tenho parceria nenhuma com a loja, não estou ganhando nada com isso. Mas como algumas pessoas se interessaram, vou deixar aí disponível para vocês. Acho que daí, de longe assim, a câmera não consegue pegar toda a beleza das peças, vamos dizer assim. São muito bonitas e eu tenho certeza que vai ficar bem bacana aí se você quiser usar como enfeite na sala da sua casa ou em outro local. Vou deixar um videozinho bem curto aí no final, depois, mais de perto, para que vocês possam ver como as peças são bonitas. E, na minha opinião, vale a pena bastante adquirir, beleza? Obrigado, pessoal, por assistir até aqui e um bom restante de feriado para vocês. E, na minha opinião, vale a pena.